Oi, meus queridos, eu quero ler pra nós, eu quero que você veja aí o texto no qual eu lerei Marcos no capítulo 13, do verso 31 ao verso 37, tá bom? Marcos 13, de 31 a 37, é a parábola da Figueira, ela tem um contexto antecedente, interessante e um contexto de sequência, é muito interessante, mas não vem aqui hoje ao caso falar sobre isso, hoje eu estou querendo falar sobre outra coisa e o meu tema neste texto hoje é esse, veja qual é e preste atenção e anote, seja o vigia da sua própria vida. Seja o vigia da sua própria vida, se você fizer isso, você já vai estar ajudando demais. Aí você se pergunta, ué, ainda pouco você não citou na introdução deste papo de graça que Caim é que não queria ter nada a ver com o cuidado da vida do seu irmão e perguntou a Deus, quando Deus lhe perguntou, Caim, Caim, aonde está o teu irmão? e ele respondeu, porventura sou eu o tutor do meu irmão? Porventura sou eu o tutor do meu irmão? Foi a pergunta que ele fez. E aí, você me pergunta, isso não é incoerente com o que você está propondo, seja o vigia da sua própria vida? Eu sou o tutor do meu irmão, no sentido de ajudá-lo, de avisá-lo, de instruí-lo, respeitando o limite da liberdade que ele me dá ou da privacidade que ele quer ter, ou da caminhada que eu tenho com ele ou da atitude dele de dizer, olha, Chever, para mim está bom, não precisa falar mais nada a esse respeito. E eu não falarei mais completamente coisa nenhuma a esse respeito, a menos que seja algo que violente a minha própria noção de etiqueta relacional, porque a pessoa se tenha posto diante de um perigo real e iminente e que se eu não estender a mão para a ignorância dela e não acender uma luz na treva dela, será maldade minha. Mas não sendo algo extremo assim, eu sei qual é o meu limite, a hora de ver que o meu mentorado, a minha tutoria, ao meu irmão, a minha ajuda, o meu interesse em facilitar e instruir não está sendo aceito, então eu devo me recolher até que haja algo assim, extremo nessa natureza. No entanto, o que a gente lê aqui em Marcos 13, de 31 a 37, é algo sobre vigilância e um apelo para que eu seja, sobretudo e antes de tudo, vigia da minha própria vida. Da minha própria vida. Hoje eu estou completando 66 anos de vida. E eu tive, como diz o escritor de Hebreus, os meus pais que cuidaram de mim durante o tempo da minha educação e, como diz a Epístola aos Hebreus, conforme lhes pareceu bem, eles fizeram e transferiram o bem, conforme entenderam, conforme alcançaram, conforme discerniram, transferiram esse bem na forma de educação, de disciplina, de admoestação, de convívio, de amor, de carinho, de reverência, às vezes até de silêncio, em relação a nós, aos filhos, a mim, as minhas irmãs, ao meu irmão e aos que eles tiveram o privilégio de ajudar, de educar. E eles fizeram o que eles puderam. No entanto, faz muito tempo, muito tempo que acabou essa vigilância paterna, materna sobre a minha vida, por exemplo. eu me desliguei a primeira vez, eu já estava emocionalmente, afetivamente desligado, desde os 13 anos, muito hostil, fui crescendo em hostilidade, em dureza. Aos 15 anos, eu pinotei a primeira vez e, aos 16, eu fui embora e só voltei aos 18. E voltei tendo a casa dos meus pais como endereço, mas não tendo neles minha família. Pelo menos, o meu coração, àquela altura, não tinha essa consciência. ou não queria essa consciência, ou bloqueava essa consciência. Então, dos meus 18 anos em diante, eu vivi a vida de um adulto. Durante os primeiros quatro anos, depois de convertido, vivi com os meus pais, depois fui para a minha própria casa e, logo depois, sete anos após a minha conversão, eu fui para o Rio de Janeiro, para Niterói. E vivi só, sendo eu o mestre da minha própria consciência, da consciência da minha casa, da minha família. Já cheguei lá com dois filhos, logo chegou um terceiro. Já tínhamos sepultado um terceiro em Manaus, Luiz. E agora era o Lucas que chegava, de fato, o quarto, mas o terceiro, que sobreviveu. E logo depois chegou a Juliana. E eu era o tutor deles todos, e da mãe deles. E não só deles, mas de uma multidão de filhos espirituais que eu deixei em Manaus, que eu fui espalhando pelo mundo, e por todos os lugares, e por aqueles que eu cuidava e pastoreava diretamente em Niterói, na Igreja Perbiteriana, a Betânia, que foram crescendo de centenas para centenas e milhares e foi embora. E eram todos os filhos, pessoas que foram espiritualmente paridas, nascidas, no meu ministério, ali e em toda parte, no país, depois no mundo, em muitos lugares. e eu me lembro do meu primeiro filho na fé dentro da União Soviética, o Gregory, um garoto de 18 anos que se converteu comigo lá enquanto eu ficava, os dias que eu fiquei, pregando num congresso soviético de evangelização na era Gorbachev e na Glasnost, no centro de convenções de Moscou. Meu filho, durante algum tempo eu pude olhar por ele, saber dele, instruí-lo, dizer algumas coisas, depois não. Porque chega uma hora em que todo mundo tem que cuidar de si mesmo, tem que vigiar a si mesmo. e tem que cuidar de outros enquanto cuida de si mesmo. Aliás, só dá para cuidar de outros se eu cuidar de mim mesmo. Só dá para cuidar de outros se eu cuidar de mim mesmo. Um pai que não cuida de si mesmo não pode cuidar dos filhos. Uma mãe que não cuida de si mesma não pode cuidar de filhos. nesses casos o Estado toma os filhos e dá para pais que possam cuidar deles quando o Estado é hábil. Do contrário, deixam mofando instituições onde ninguém cuida de ninguém. Mas, para cuidar de outros, eu preciso cuidar de mim mesmo. Esse é um princípio básico. eu, pastor de ovelhas humanas, para cuidar delas, tenho que cuidar de mim mesmo. Foi por isso que Paulo disse a Timóteo, cuida de ti mesmo. Depois, cuida da doutrina, cuida do ensino, cuida da palavra, cuida de como as coisas chegam aos outros e como os outros as absorvem mais, primeiro, cuida de ti mesmo. Esse é um princípio de Jesus. Seja o cuidador da sua própria vida, o tutor da sua própria existência, para você poder ser o tutor da vida de outros. Você tem que ser aquele que é mestre na sua própria vida. sobre seus sentimentos, sobre suas emoções, mestre sobre os seus pensamentos, levando todo o pensamento sujeito, cativo, a obediência do evangelho de Cristo, ganhando o poder mental, espiritual e de atitudes de anular sofismas, argumentos tolos, anular, desenvolver uma lucidez tão grande que anula sofismos, que destrói fortalezas de argumentos com a bomba da verdade simples, da sabedoria insofismável que há no evangelho, no poder do Espírito Santo. agora, para que a minha vida seja de alguma forma útil, a muitos eu preciso cuidar de mim mesmo, essa é a ênfase de Jesus, aqui em Marcos 13, de 31 a 37, a vigia, 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 seja cauteloso, preste atenção, olha só o que ele diz, passará o céu e a terra, porém as minhas palavras não passarão, é a primeira coisa, vigia com base naquilo que é eterno, que não vai passar, é a referência absoluta, aí ele continua, é dizendo, passará o céu e a terra, porém as minhas palavras não passarão, mas a respeito do dia ou da hora em que ele virá, ele diz, ninguém sabe, o que a morte, por exemplo, virá, ninguém sabe, nem os anjos no céu, nem o filho, se não somente o pai, existem coisas que estão para além de profecias e de conhecimentos humanos ou de qualquer natureza ou angelical ou transdimensional como o dia da volta do filho do homem, que é o dia da redenção da humanidade, dia no qual eu creio, esperança que eu carrego no meu coração e carregarei todos os dias da minha vida, carrego agora há 49 anos, ano que vem faz 50 anos que eu carrego essa esperança viva dentro de mim, então ele prossegue, estái de sobreaviso, vigiai e orai, porque não sabeis quando será o tempo, não sabeis qual é o zeitgeist, não sabeis qual é o aeon, não sabeis qual é o tempo em que essas coisas de natureza essencial nos sobreviram, a morte é como a volta do Senhor para cada um individualmente, ninguém sabe a hora, ninguém sabe a hora, mesmo que a pessoa esteja internada, tenha uma previsão, talvez hoje ou amanhã, quem sabe depois, isso com todos os equipamentos de medição, ninguém ainda sabe a hora, existe uma soberania no coração batendo, alimentando-se de forças que estão para além dos nossos medidores, por mais sofisticados que sejam, ninguém sabe a hora da partida, e nem sabe, ninguém sabe a hora em que o filho do homem virá, e ninguém, por isso, vigiai, porque não sabeis quando será o tempo, e como, é como se um homem que, ausentando-se do país, naquele tempo, não hoje, onde se pega um avião e vai e volta, não, naquele tempo quando alguém se ausentava do país, uma pessoa que tinha muitos bens, era uma coisa longa, e podia ser de anos e anos e anos, por isso, Jesus diz, é como se um homem que, ausentando-se do país, deixasse a sua casa e desse autoridade, desse autoridade sobre a sua casa aos seus servos, autoridade, eu viajo e deixo a minha casa sobre pessoas que respondem a mim e que são pagas para cuidarem e elas, se não cuidarem de acordo, serão devidamente dispensadas conforme a justiça do vínculo. É o que se esperava naquele tempo, é o que se espera até o dia de hoje. então se diz, ele dá autoridade a esses sobre a sua casa, a cada um ele dá a sua obrigação, você cuida disso, você cuida daquilo, você cuida daquilo outro, mas cada um tem o seu dever durante essa ausência, durante essa espera, enquanto se aguarda o filho do homem, é como se um homem se ausentasse e desse autoridade e a cada um a sua própria obrigação durante o interregno, durante esse tempo, quando ele não está aqui, mas ele virá ou nós iremos para ele, ou ele virá para nós, de modo que essa é uma parábola para hoje, para agora, para esse tempo em relação ao qual ninguém sabe o tempo, nem de ir para ele, nem de quando ele vem para nós, a gente não sabe o tempo, e então ele diz, dá tarefas a cada um segundo a sua obrigação, e ao porteiro ordena que vigia, tem algumas pessoas que têm essa função do porteiro, do atalaia, do guarda noturno, que fica andando em volta da cidade antiga, hoje em dia, essa imagem é distante, mas para alguém que já viajou o mundo e conhece cidades amuralhadas, ainda existe esse rito dos guardas terem as suas lâmpadas, os seus postes, iluminando e rodando em volta da cidade amuralhada, como hoje se tem, especialmente em cidades pequenas, os guardas, as patrulhas, vigilantes que rodam, aqui onde eu moro, há vigilantes contratados na redondeza, desde que a gente mudou para cá, eu e minha mulher ouvimos o o assovio do apito deles no meio da madrugada, é gostoso, é quase romântico, é bucólico, o apito deles, de quem vigia, a alguns ele deu a incumbência de serem porteiros, de serem esses que ficam à porta, vigiando o que está acontecendo, desde bem jovenzinho, eu sinto que ele me disse fica de porteiro, fica, não é de fofoqueiro, é de porteiro, é para ver quem entra, para ver quem sai, para ver quem está precisando de alguma coisa, quem cai à porta, quem precisa ser socorrido, porque o porteiro é um socorrista que ajuda que cuida, que garante a segurança, que facilita, pelo menos foi assim que eu me ofereci a Deus e ao próximo até o dia de hoje na minha passagem pela terra, ordeno ao porteiro que vigie, vigiai, portanto, porque não sabeis quando virá o dono da casa, se há tarde, se há noite, ou se ao cantar do galo ou ainda se pela manhã, para que vindo ele inesperadamente, não vos haste dormindo, desacordados, sem consciência, alienados, não, não é bom ser encontrado assim, eu não quero que a morte, por exemplo, me leve estando eu alienado, com o coração desconectado, distraído, desavisado, propositalmente esquecido, ou cansado, ou preguiçoso, ou escondido atrás dos meus boicotes e das sabotagens que eu faça à verdade, ao evangelho em mim, eu não quero, não é bom que isso aconteça com ninguém, que ninguém seja achado dormindo, dormindo anestesiado para essa consciência, e aí se conclui dizendo, Jesus diz, o que porém vos digo, a todos eu digo, vigiai, o que porém vos digo, digo a todos, vigiai, não tem ninguém chamado para dormir, preste atenção, não tem ninguém chamado para dormir, nós fomos chamados para andarmos de olhos bem abertos, entendendo os aeões, os tempos, as eras, os sinais, os aigaises, entendendo e discernindo a nossa própria geração, as demais gerações, Jesus nos chamou para ficarmos de olhos bem abertos, esse é o meu chamado, se eu me sinto responsabilizado como um porteiro para ficar atento, para vigiar as noites, na escuridão na escuridão do mundo, é de olhos bem abertos que eu tenho que estar, agora, se você acha que o seu chamado é numa outra perspectiva, no entanto, ele diz, é também de olhos bem abertos que a gente tem que estar, e agora, para concluir, eu quero sinalizar três coisas que eu quero que você guarde, seja o vigia de sua própria vida, em primeiro lugar, guarde, sabendo que ninguém sabe o dia, conforme o verso 32, mas a respeito daquele dia ou da hora, ninguém sabe, nem os anjos, nem os seres transdimensionais, nem os anjos, nem essas criaturas, nem mesmo o filho do homem, esse que, sendo Deus, não ousou como usurpação ser igual a Deus, antes a si mesmo se humilhou e tomou a forma de servo e foi reconhecido em figura humana, e que foi obediente até a morte, morte de cruz, que a gente conhece pelo nome de Jesus, nem ele, antes da fundação do mundo, nem ele, em qualquer outro tempo, nem ele, jamais quis ser o conhecedor dos mistérios inescrutáveis do pai, da existência. nele habitam todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento, todavia, se diz, e ele diz, que sobre aquele dia, sobre aquela hora, sobre certos dias, sobre certas horas, nem anjos, nem ele, nem você, nem ninguém conhece aquele momento. É absolutamente pessoal quando acontecer, mas ninguém é informado. Por isso, cuide da sua vida, vigie seu próprio coração, sabendo que ninguém sabe o dia. eu faço isso, questão de dizer isso, no dia do meu aniversário, supostamente, cada um sabe o dia do seu aniversário, a maioria de nós sabe o dia do seu aniversário, mas nenhum de nós sabe o dia da sua partida. A segunda coisa que eu quero que você guarde, e guarde fundo dentro de você, é simples também, cuide e vigie sua própria vida, sabendo que vigilância é um estado existencial quando se trata do evangelho. Cuide e vigie da sua própria existência, sabendo que vigilância é um estado existencial permanente no evangelho. É o que está dito aí nos versos 33 a 35, quando se diz isso, está de sobreaviso, vigiai, ninguém sabe o tempo, ele foi e nos deixou com serviços, com dons, com dádivas para que a gente se entregue à vida, diz o verso 34, cada um conforme o dom que recebeu e o verso 35 diz, ninguém sabe quando virá o dono da casa, em nenhuma estação, em nenhuma hora, ninguém. então, cuide de você mesmo, vigie no seu próprio coração, porque os maiores perigos não habitam fora de você, nem estão presentes na vida do seu irmão, os maiores perigos habitam o seu coração, o meu coração, é aqui que habitam os grandes perigos, eu estou ficando velho e eu sei de onde vem os grandes perigos para mim, não vem de nenhum lugar no mundo, não tem nenhuma geografia na terra, não tem nenhum prostíbulo, não tem nenhum cassino, não tem nenhum banco, não tem nenhuma festa de ricos, não tem nenhum prestígio, não tem nenhuma sedução de status, não tem nenhum tipo de glamour, não existe nenhum tipo de sedução, sinceramente, que me abale, eu não tenho fascinações, sou um indivíduo que fiquei blasé para a maioria das coisas que deixam as pessoas deslumbradas, não, não tenho mesmo, já tive, já destive, já cansei, já me nauseei, já tudo a respeito de qualquer coisa, e sei que o perigo não está fora, sei que o que eu devo vigiar é a mim mesmo, e sei que vigilância quanto a mim mesmo, é um estado existencial perene, eu não tenho que vigiar a vida de ninguém, se eu quiser ser um porteiro da vida, um porteiro do bem, um porteiro que ofereça segurança, antes de tudo, eu preciso vigiar as portas do meu ser, as portas da minha boca, as portas dos meus pensamentos, as portas das minhas emoções, as portas dos meus sentimentos, as portas dos meus potenciais delírios, eu tenho que vigiar a porta do meu coração, eu devo ser o porteiro do meu coração, o anjo da guarda da minha própria existência, se eu quiser ajudar a guardar a vida de quem quer que seja, eu preciso ser o vigia do meu próprio ser, sabendo que vigilância é um estado existencial perene em mim. E em terceiro lugar, eu quero que você anote, guarde no seu coração, vigie sua própria vida, sabendo que essa advertência é pra todos, como diz o verso 37, o que eu vos digo, todavia digo a todos, vigiai, vigiai, não tem ninguém que não esteja recebendo esse mandamento, o que eu vos digo e digo com esse peso, todavia, digo a todos os que ouvirem a minha voz, a todos que, porventura, ouçam a minha voz e digam que a minha voz é pra eles, é pra elas, a todos eu estou dizendo a mesma coisa, só aquele que nada sabia é que pode nada saber, mas aquele que soube não tem mais o poder de nada saber, ouve o dia em que você não sabia, agora você sabe, não adianta tentar não saber o que você sabe, por isso ele diz o que eu vos disse, não disse pra um grupo de especiais, o que eu disse, se alguém ouviu, eu disse a todos, disse a você, cuide da sua vida, meu filho, minha filha, literalmente a palavra é essa, cuide da sua vida, normalmente isso é dito quando alguém é um mexeriqueiro, fofoqueiro, intrujão, e aquele cara espaçoso, que se mete em todo lugar, aquele molusco social, molusco eclesiástico, molusco invertebrado que entra, que se mete, que bota o olhão, enxerga, volta, conta, não, não é disso que você está falando, Jesus está falando daquele ato de amor, de cuidar de si mesmo e porque aprendeu a cuidar de si mesmo, pode ajudar alguém, mas só nessas condições, do contrário, a ordem é deixai-o, deixai-o, ou como diz Paulo, o teu irmão tem um senhor nos céus, e é o mesmo que é o senhor da tua vida, cuidado, pra isso ele cai, pra isso ele fica de pé, e se é assim, é na presença do senhor que ele está, se você não tiver amor pra dar, não se meta, e se você não estiver cuidando da sua própria vida com amor e respeito, não se meta, você entendeu? seja o vigio, o cuidador da sua própria vida, seja o tutor do seu irmão, porque você é o tutor do seu próprio ser, com cuidado e amor e reverência, não como Caim, que matou o seu irmão, quem é tutor da sua própria alma e cresce em amor maduro, que não agasalha espírito homicida como o de Caim no coração, esse pode ser o tutor do amor, do bem, do cuidado, na vida de todos, sabendo que aquilo que o senhor diz, quando diz vigiai, ele não diz pra eu dizer pros outros, ele manda que eu diga o tempo todo a mim mesmo, porque esse é o cuidado com o qual eu devo viver nessa existência, Jesus, que essa palavra chegue ao coração de muitos, chegue, chegue ao câncer e vire ao contrário e corrija a de moeste e exorte e perturbe pra vida, perturbe pra mudança, é o que eu te imploro que aconteça em teu nome, amém, amém.